Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. Livro, por que tarde o pleno avivamento? Porto, Leonard Ravenhill. O derramamento do Espírito Santo capacitará a igreja. Avivamento. Sem dúvida, esta é uma das palavras mais desgastadas no vocabulário evangélico brasileiro. Mas quando Leonard Ravenhill escreve sobre avivamento, ele não toma partido entre carismáticos e tradicionais e nem toma conhecimento das questões debatidas entre eles. Nesta obra, o autor tem como objetivo despertar uma igreja confusa, mundana e enfraquecida, para um derramamento do Espírito Santo de Deus, que a capacitará a cumprir o seu papel. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto